E domingo vai ser dia de levantar cedo, viu, som? Vestir a camisa e seguir pro Mineirão. É o Cruzeiro contra... Aqui, assim... Ele tá contando, né, na verdade? Ele conta aquele reforço de sempre, né? É o que o bicho pega, convoca a torcida. A torcida tá sempre marcando presença. Vai encarar o Vitória amanhã, antes do meio-dia. Antes do sacolão. Mineirão, 11 da manhã. Esse é o local e o horário do compromisso do Cruzeiro diante do Vitória. E pra se reabilitar no campeonato, tantos jogadores esperam uma ajuda e tanto. O apoio de mais de 31 mil torcedores que já garantiram o lugar cativo no Mineirão. Ah, e essa torcida promete incentivar o time do começo ao fim do jogo. É muito importante. A torcida tem que acompanhar a equipe porque necessitamos muito dela. Acho que o Cruzeiro tem uma das torcidas mais grandes do Brasil. também a mais grande de Belo Horizonte, né? Eu acho que é positivo e vai sumar muito. Por falar em torcida, o Cruzeiro se prepara pra buscar mais e mais vitórias. E nas próximas quatro rodadas seguintes, três partidas serão em casa. E a Raposa pode tentar aproveitar esse fator casa e torcida pra quem sabe faturar no mínimo nove pontos. Normalmente, quando não se aproveitam as oportunidades, quando não se aproveitam as situações que o jogo nos está a dar para poder estar mais alto na classificação, para poder fazer três vitórias consecutivas, quando as coisas nos estão a correr de feição e nós não as aproveitamos, acabamos por ser penalizados. E nós acabamos por ser penalizados no último jogo. E acabamos por ser penalizados justamente. Não temos que nos queixar de nada mais, nem de ninguém mais, a não ser de nós próprios. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O Everton José tá falando o seguinte. Bem-vindo, Vaca. Tava fazendo falta em Cruzeiro. Precisa de laterais ainda? Pergunta, né, Son? Precisa, né? O Mike voltou, e voltou bem, mas parece que já machucou, né? Então, aí, é complicado. Há muito tempo que ele não jogava o futebol que se esperava, voltou jogando bem agora, mas parece que já complicou. E o Tiago tá falando aqui, ó. Tiago, ó. É Tiago do Tupi. Manda um salve aí. Salve. Aí, o que falar desse deslize do Cruzeiro contra a Chapecoense no meio de semana aí? Vou deixar pro São Salvador, porque aquela fase de acerto, parece que o Cruzeiro tá vindo um time de pré-temporada, né? Trupeça, acerta, joga bem, joga dando. Parece que tá faltando instabilidade. E o Cruzeiro não fazia gols, né? Ele fez dois gols lá, mas o problema do Cruzeiro é a definição ali na zaga. O terceiro gol do Chapecoense foi um negócio esquisito. Todo mundo falhou, todo mundo errou. Então, é preciso... Tem o treinador, né? Que é o gerente fora de campo. Mas dentro de campo, o Cruzeiro tá precisando de alguém pra gerenciar ali a defesa, posicionar melhor, inclusive os laterais. Que é uma confusão na hora da cobertura e isso acaba em bom. Mas você acha que o Paulo... Eu acho que o Paulo... O Paulo Bento tá acertando o time, você não acha, não? Não. O que eu disse aqui no começo. Taticamente, o Cruzeiro tá bem. As falhas são mais de setores que às vezes se confundem, de jogadores que se confundem. A zaga do Cruzeiro hoje... Qual é a zaga titular do Cruzeiro? Qual é a zaga titular do Cruzeiro? Pois é, ninguém sabe. Qual é a zaga titular do Cruzeiro? Ah, porque todo dia muda. É o que eu tô lhe perguntando, acaba safado. Mas é, eu também não sei porque é que todo dia muda. Então, isso deixa uma certa dificuldade na marcação. No jogo da Chape, por exemplo, Ariel Cabral, era titular, sumiu, não tá julgando. O Léo, né? Quebra galho na lateral, direita. O zagueiro resolve. Tá encostado também, tá sendo negociado, inclusive. É a faxina que tá sendo feita direto ali, né? Com o Paulo Bento, houve uma... Por exemplo, o Bruno, que eu achava que era o melhor zagueiro, o Bruno Henrique, né? Ah, tem tanto o Bruno. É. O Bruno também vem com dificuldades, o Léo é outro. Então, parece que o treinador tá tentando mudar as características da defesa. E isso, durante uma disputa como o Campeonato Brasileiro, aí é complicado. É. É complicado. Ainda conhecendo, se adaptando a ele mesmo. Agora, com os reforços que estão chegando, pode ser que o Cruzeiro dê um salto aí de qualidade. Mas, é preciso ajeitar essa defesa. A defesa, antes era o ataque, agora é a defesa. Ainda não.